Olha, nós estamos aqui na escola de ONI Pessoa, aqui no conjunto da Coab, para si mais precisa, no município de Pacajus, onde que na verdade essa escola está recebendo um grupo de universitários da UFC, Universidade Federal do Ceará, onde eles estão aqui realizando, vamos dizer assim, um curso, Raquel, né, porque na verdade é um curso que é de suma importância para, digamos, a desenvoltura até mesmo acadêmica de cada aluno profissional, né, Raquel? Bom dia. Bom dia. Então, essa ação, ela faz parte do programa PRECE, que é o programa de estímulo à cooperação na escola, que ele está vinculado, né, o programa da Universidade Federal do Ceará, que ele está vinculado à escola integrada de desenvolvimento e inovação acadêmica da UFC. Então a gente está aqui fazendo um curso de inovação acadêmica, uma metodologia inovadora, que é a aprendizagem cooperativa, que ela é utilizada nos Estados Unidos, Finlândia, em vários países que estão inovando na educação. Porque muitas pessoas têm percebido, né, muitos profissionais da educação têm percebido que a aula tradicional, ela já não é tão mais adequada para os estudantes que a gente tem hoje, né, seja pela eficiência, pela produtividade. E aí esse curso de liderança cooperativa e solidária é como se fosse uma preparação do terreno para a transformação da sala de aula. Então a gente trouxe esses facilitadores, né, para cá. O curso é um curso de 12 horas, que está sendo aplicado em todas as turmas. E é justamente para quando os professores trouxerem as aulas numa metodologia diferente, os alunos já compreenderem como trabalhar em equipe, né. Porque se a gente for ver o que o mercado de trabalho hoje pede, pessoas que saibam trabalhar em equipe, que saibam se comunicar, que saibam resolver conflitos, que tenham criatividade. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. É realmente preparar o estudante para as transformações que o mundo moderno tem pedido. E aí é isso que a gente tem feito, né. Trabalhar todos esses pontos, essas questões, de uma forma inovadora, que não é utilizada em muitas escolas, né. Inclusive, o fato da escola de uma pessoa ser uma escola regular, é, tipo, ela está sendo pioneira nesse sentido. Porque esses cursos, esses programas, geralmente só atendem as escolas profissionalizantes. Então a gente fez questão de trazer para a escola regular para também crescer aqui, né. E a escola tem mostrado resultado, os índices têm crescido no SPA-S, nos índices da escola, no IDMED, também nas aprovações, né. Agora em 2018 a gente teve 10 pessoas aprovadas na universidade pública. Então, tudo na escola tem se transformado em razão dessas transformações metodológicas e todo o comprometimento da equipe, né. Tipo, a gente não está tendo aula para poder dar um curso para os estudantes, que realmente transformem a vida deles, não só como estudantes, mas como cidadãos, como profissionais. E aí, muitas pessoas envolvidas nisso. É um estímulo, na verdade, para que o aluno se interesse mais ao estudo. Isso. Tanto para a motivação da sala de aula, quanto motivação para o ingresso na universidade, né. A gente vê muitos estudantes não têm nem noção do que é a universidade. Inclusive, a Feira das Profissões é uma forma de trazer a universidade para cá, de mostrar que a universidade é pública, a universidade é também deles, né. E que eles têm direito de sonhar e de estarem lá junto com a gente, né. Inclusive, por exemplo, a gente já tem desenvolvido essas atividades aqui na Adione Pessoa desde 2017. E aí, ano passado, por exemplo, alguns alunos do terceiro ano ingressaram na universidade. Então, eu tenho pessoas que eram meus alunos que agora estão fazendo faculdade comigo. E é esse o objetivo. Cerca de quantos universitários estão engajados num projeto como esse? Nesse projeto de agora, tem cerca de 20, 25 pessoas engajadas nas formações. Porque a gente, o curso acontece com, vai acontecer com 18 turmas. As 18 turmas da escola estarão integradas. São mais de 800 alunos. Então, tem várias pessoas integradas de vários cursos diferentes. Só hoje, aqui, por exemplo, a gente tem uma média de 12 pessoas nas salas de aula atuando, né. Fazendo as formações, motivando os estudantes, conversando, questionando, né. Para realmente dar aquele impulso na educação. Porque não basta só ter um professor com a formação de qualidade, ter uma escola com estrutura interessante. É importante que o aluno esteja motivado, que ele tenha visão de propósito, que ele... Despertar. É o despertar. A gente quer mexer eles. A gente quer fazer... Gente, acorda! Que a universidade também é de vocês. Que vocês precisam sonhar, sabe. Quantos estudantes não têm seus sonhos, assim... É fechado, assim... Nem chega nisso, né. Tem uma reportagem muito boa que se chama Nunca Me Sonharam. Então, quantos desses estudantes nunca foram questionados? O que você quer fazer da vida? Para onde você quer viajar? O que você quer fazer? Que faculdade você quer cursar? Que faculdade... Que profissional você quer ser? Como você quer ajudar o mundo? O que você quer transformar em Pacajus? Então, a ideia é mexer os alunos para... O ponto é fazer alunos transformadores. Alunos que sejam ativos na sala de aula, para que quando eles saiam, eles sejam ativos como profissionais e ativos como cidadãos. Nesse primeiro contato, assim, o que despertou mais, assim, pessoas como você e os demais que estão cursando a universidade? Assim, o lema do PRESS, né, que é esse programa, é a cooperação e a solidariedade. A gente sabe, por exemplo, que 80% da população brasileira passa pela escola pública. Então, se a gente transforma uma escola pública, a gente transforma a população. Então, se a gente quer uma população que tenha respeito, que seja pacífica, a gente tem que educar isso. Se a gente for pensar, as escolas tradicionais, elas educam para a competição. E a competitividade é o princípio de qualquer guerra. Quando a gente começar a educar as pessoas para a cooperação e para a solidariedade, a gente vai estar educando as pessoas para a paz. Porque não basta só um aluno ser bom, é importante que a turma toda seja unida, que a turma toda cresça. Porque se a gente exclui aqui na escola, a gente exclui também lá fora. Se a gente exclui lá fora, essa pessoa vai se rebelar também contra a gente. Então, é esse sentimento de coletividade, de comunidade, né, com a relação da escola com esses estudantes. De fazer a escola ser um lugar que eles gostem de estar, que eles queiram cuidar da escola. Então, é tudo isso. E a escola passa a ser um atrativo, amor. Isso, para que não seja aquela coisa chata, que você vem, fica sentado e passa só... Tipo, se você for pensar, a gente passa nove anos no ensino fundamental e três no ensino médio, né, doze anos, sentado, calado, ouvindo o professor. O tempo todo passivo. Se você passa a vida escolar toda de forma passiva, como é que você vai chegar lá fora e ser um cidadão ativo, que questiona, que fiscaliza? Então, a gente tem que incentivar isso nas salas de aula. Eu acho que é interessante e tu é bem assim... Como é que está a aceitação, Raquel? Ah, sim. Não é fácil. Porque eu tenho 20 anos. Tem professores que têm 20 anos de sala de aula. Então, como é que eu vou chegar... Você estava nascendo porque o senhor estava... Como é que eu vou chegar para o professor? Professor, ó, passar a aula toda falando não é tão interessante. É mais interessante a gente colocar os alunos em grupo, estimular a estratégia de interação, tal, tal, tal. Ele vai ficar, se achar estranho, né? Os próprios estudantes, eu estava aqui na sala agora há pouco tempo, os estudantes... Ah, eu estou muito cansada. Esse negócio de ficar estudando direto, lendo, escrevendo, é muito cansativo. Porque eles estão em uma situação de passividade. Mas aí, né? Como os índices da escola têm crescido, têm dado realmente resultado, então os professores têm percebido que não é à toa, né? Tipo, até a própria neurociência hoje mostra. Que o melhor jeito de você aprender é ensinando. A forma que as informações dos nossos cérebros se organizam, elas mudam quando a gente está ensinando alguém, né? Isso tem outras pesquisas da própria ONU que mostram que o fator que mais influencia na aprendizagem é o clima emocional da sala de aula. Mais que qualquer outro fator. É uma sala de aula que se sente bem, que está unida, que se sente apoiada. Tem professor que canta, tem professor que vira humorista, né? Os mais diversos, justamente, para que possa sair, justamente, desse clima, assim, como você me falou. É aquele clima chato. Quer dizer, gente, cara, conhecimento é incrível. Aprender é incrível. Poxa, vamos aprender sobre como a Terra funciona, como é que os carros se movem, como é que os astros estão... Conhecimento é incrível. A gente não pode limitar o conhecimento a fórmulas, a decorar as coisas. Cara, o conhecimento move a humanidade, a curiosidade, ela é estimulante. A gente tem que mostrar que aprender é legal, que aprender é divertido, que a gente pode aprender com outras pessoas. E que a gente pode usar isso para transformar o mundo que a gente vive. Raquel Cariri. E com certeza um projeto inovador que nós temos que enaltecer, incentivar, para que projetos como esse possam se expandir aí, não só no estado do Ceará, mas por esse Brasilzão, por esse mundo de meu Deus. Nas escolas do município também, né, porque aí já a proposta, que a gente pode... Principalmente, né. A gente pode estar trabalhando com esses estudantes já no ensino fundamental, para que quando eles cheguem no ensino médio, eles já estejam, assim, envolvidos, né. Porque é muito conflitante, o aluno chega no ensino fundamental com todo aquele carregamento, né, das coisas. E aí você chega aqui, questiona ele, estimula, sabe. E aí, mas é muito, em qualquer momento é bom, né, mas no ensino fundamental, até o ensino médio, o estudante chega ao final da vida escolar completamente transformado, assim. Raquel, só a título de informação. A equipe que está ministrando um curso como esse, é mais ou menos parecido, assim, com vocês? É. São pessoas da graduação, pessoas da graduação, pessoas que acreditam no poder transformador da educação. Pessoas solidárias, porque está todo mundo aqui, muitas pessoas, estudantes faltando aula, como eu. A gente sai da universidade, sai da nossa zona de conforto, para vir mexer aqui, né. E pessoas que acreditam, porque a gente acredita, a gente está vibrando com isso, e a gente está dando um pouquinho do nosso tempo, da nossa energia, para poder levar essa energia para outras pessoas. Porque, aquela coisa, né, o que a gente está fazendo pode até ser uma gota no oceano, mas sem ela o oceano seria menor. É importante que cada um possa depositar a sua gotinha. É importante que cada um possa depositar a sua gotinha, que aí a gente vai fazendo ondas e se espalhando, né. Esse programa, o Prece, ele surgiu há 25 anos no município de Pentecoste. E aí, agora ele está em Pagajus. Então, assim, as coisas... Daqui a pouco, senhorasinho, daqui a pouco, o horizonte, daqui a pouco, e por aí, não é? Com certeza. Eu já tive contato aí com outros municípios para a gente já ir transformando, né. Porque a educação é para ser libertadora. Não é para ser chato, não é para ser amarrado, não é para ser cansativo. É para ser libertadora, para gerar autonomia, solidariedade, cooperação, e é por isso que a gente está aqui. A última pergunta. O projeto comecei a ser reconhecido pelo MEC, reconhecido pelas entidades de ensino? Então, esse programa, ele foi, a partir do sucesso dele, né, que ele já recebeu prêmios internacionais e tudo mais, ele foi integrado à UFC. Ele é um programa da UFC. Existem, mais ou menos, eu acredito que cerca de 200 bolsistas da UFC só nesse programa. Porque a UFC realmente investe na inovação acadêmica e está preocupada não só com a sala de aula, né, da escola pública, como também com a sala de aula da UFC. Então, os bolsistas se dividem entre a escola pública e o próprio cuidado com a universidade. Além disso, o programa tem parceria com a Secretaria de Educação do Estado. Então, todas as escolas do Estado, em algum momento, já tiveram algum contato, assim, com a aprendizagem cooperativa, com o PRESS. E ele também tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Fortaleza, na formação de professores, também enviando bolsistas para as escolas. Então, já tem várias parcerias, né. Esse programa, inclusive, já chegou até a Universidade do Mato Grosso, assim. Então, se espalhando e tal, e ganhando reconhecimento pelo grande resultado. Não só resultado de aprendizado, dos alunos aprenderem mais, mas resultado de transformação de mente. Do aluno começar a se preocupar em ajudar o colega, do aluno começar a se preocupar se o outro entendeu, começar a oferecer ajuda, começar a pedir ajuda. Então, vai transformar. Participação mais ativa. Participação mais ativa, né. Você vê, quando os alunos vão saindo daqui, eles vão se transformando e vão querendo. Ah, o que a gente pode fazer em Pacajus? O que a gente pode fazer pela cultura? Querer descobrir. Querer descobrir, né. E aí, a galera vai se movimentando, e aí vai gerando outras ondas, outras reverberações, né, que a gente nunca sabe onde realmente vai, o quão longe vai chegar. Obrigado, Natela. Obrigada, eu também agradeço. Bom dia aí, e é isso. Com certeza, acho que é bacana conversar, principalmente, uma mente, como é a da Raquel, assim, uma pessoa, assim, bem alegre, extrovertida, uma pessoa que realmente passa o conhecimento de forma diferente. É como ela bem falou, né, a questão do estudar, ou muitas vezes é chato, mas dessa maneira, duvido, viu? Foram essas... É desafiante, mas é muito bom. Valeu, Raquel, obrigado. Foram essas as informações, eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.